Os altos índices criminais de Mato Grosso tem sido um dos grandes desafios do atual governo. Pensando nisso, o governo vem tentando aumentar os índices de reintegração social. Com esse propósito, o sistema FEComércio lançou hoje o projeto Senac Integra. Vamos conferir na reportagem de Patrícia Campos. Dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que Mato Grosso é o 13º estado mais violento do Brasil. E mesmo com diversos investimentos nas forças de segurança, a reincidência na criminalidade hoje ainda está em 80%. No país se fala do índice de reincidência em torno de 80%. Ou seja, a cada 100 pessoas colocadas em liberdade, 80 voltam por cárcere. Eu estou fazendo um levantamento estatístico dessas reentradas no sistema penitenciário do Mato Grosso. E eu acho que teremos aí, em um curto espaço de tempo, uma boa surpresa, entendeu? Acho que o estado de Mato Grosso está bem abaixo desse número de reincidência que se fala que existe no país. Fugir da reincidência criminal tem sido um dos grandes desafios dos governantes de todos os estados do Brasil. E para Mato Grosso, isso não é diferente. Essa é uma prioridade não só da SESP, mas acho que de todos os governos de todo o país. Porque no Brasil não existe nem pena de morte e nem pena perpétua. Então, uma hora ou outra, essas pessoas voltarão ao convívio social. E como nós queremos que elas voltem? Melhor ou pior do que entrar no sistema penitenciário? Então, por isso, a preocupação do governo do estado e todo o investimento que ele fez aí no sistema penitenciário para que a gente possa resgatar essas pessoas do mundo do crime. Eu penso que não é com mais cadeia que se recupera. É com mais oportunidade. E é exatamente essa oportunidade de se dar exemplos como esse aqui, que é o Fé Comércio, que a SESP está dando hoje. Como estratégia para que ocorra a reintegração, o sistema Fé Comércio lança o projeto Senac Integra, onde 30 reeducandos poderão fazer cursos profissionalizantes com a oportunidade também de entrar no mercado de trabalho. Durante que ele está cumprindo a pena, nós estamos contratando essas pessoas privadas de liberdade e fazendo em dias alternados. Um dia ele faz curso de qualificação e no outro dia ele trabalha. E assim sucessivamente. Vamos pagar o salário digno para essas pessoas. No caso do Senac, nas nossas obras, nós vamos repassar para a família o ticket e a alimentação. E nós, como empresários, nós também estamos contratando essas pessoas para trabalhar dentro das nossas empresas. Nós, da sociedade, reduzamos a oportunidade com a igreja do sistema regional, o crime organizado está lá, pronto para absorver aquela mão de obra. Então é preciso receber através de oportunidades e a melhor oportunidade que se pode dar de ressuscitação é através da empregabilidade. Uma estratégia para superar o preconceito das empresas são os incentivos fiscais. Quando uma pessoa privada de liberdade, ele cumpre a pena e sai, realmente o empresariado tem medo até de falar olha, eu vou contratar um ex-presidiário, nós, através do exemplo, estamos quebrando. Ele restitui no programa RGC, meio salário mínimo para o empresário que contratar egressos no sistema prisional, no sistema aberto. E mais, também oferece o desconto de 10% do que ele pagou do ICMS no ano anterior. Eu sei fazer, se ele recolher no ano anterior 10 milhões de reais de ICMS, ele vai ter o desconto dessa mão de obra de 10% e vai poder descontar até 1 milhão de reais da sua família do pagamento.